Quem vê uma coleção com tantas bonecas assim, não imagina o que Desirê passou pela infância. Por falta de condições financeiras, ela ganhou a primeira boneca com 7 anos de idade, de uma amiga. Foi um sonho, assim, né? E eu lembro até hoje a felicidade da minha mãe. Se eu fechar os olhos, eu consigo voltar e vejo a felicidade dela. E na hora ela começou a fazer roupa de crochê. Ela fez muitas roupas de crochê. E era muito interessante, porque assim, que todas as amigas tinham tudo de boneca, original das bonecas, eu tinha tudo diferente. Eu era a única que tinha. E era muito legal, né? Você ter uma coisa completamente exclusiva. Desirê começou a fazer bonecas para trabalhar em casa e conseguir, assim, cuidar da família. O amor da artesã pelas bonecas vai além e influenciou até na escolha dos estudos da faculdade. A minha paixão por crianças e bonecas, assim, me acompanha. Desde criança, eu gosto de criança. E realmente, eu estou fazendo pedagogia e futuramente eu quero fazer uma pós em psicologia para me tornar uma psicopedagoga. Para poder realmente unir esse amor. Esse amor da criatividade de produzir uma boneca e atender essa criança, sabe? E estar junto com uma criança, acolher uma criança junto com o meu arquezanato. A futura psicóloga explica que é possível identificar vários problemas analisando o jeito que a criança brinca com os bonecos. É através de uma família terapêutica que pode ter um contato mais expressivo com crianças, até vítimas de abuso sexual. Então, é assim, é a partir de uma brincadeira que a criança pode se sentir segura em um ambiente seguro e acolhedor para poder expor as coisas ruins que ela pode estar vivendo. Desirê sabe o quanto é ruim para uma criança querer um brinquedo e não ter condições. Hoje, ela une a profissão, os estudos e o amor para espalhar o bem, usando como ferramenta o que não teve quando criança. Bonecas. E unir essa paixão na minha profissão, que é fazer a boneca e agora buscando um diploma para unir ainda mais todo esse universo, é fantástico. É algo que me completa. O que eu tô com quem é te divertido? Até a próxima.